Olá! Olá! Gente, estamos de volta com mais uma aventura no coração do Brasil. Como vocês podem reparar, tem alguém aqui atrás, né? Então, a gente hoje está testando o carro, depois de algumas reformas, a gente está começando a testar o carro e dar um passeio lá no Horto, em Serapédica mesmo. Ok, olha quem está aqui atrás. Levar ela para dar um passeio também. Levar ela para dar um passeio, né? Então, oi, Mel! Oi, Mel! Tchau, tchau. Essa rua aqui é uma das ruas melhores de Serapés. É como a gente tem que fazer o teste no carro, né? Para saber se está tudo o que. Para os próximos... Vamos dar um spoiler, né? As próximas aventuras que estão por vir aí. Então vamos aproveitar, né? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente volta chegando lá no Horto. Olha pra cá, não. Que filha. Não estamos no Pantanal, gente. A gente está no Pantanal de Serapés. Choveu ontem, aquele Toró que deu ontem. Um Toró que deu ontem. Então a rua está assim, olha. Cada vez melhor. Ontem, como o Matos está falando, é o dia 15 de janeiro de 2024. Lembrando que essa é uma rua melhorzinha que tem para se passar. É, ainda está uma das menos piores, né? Mas mesmo assim, tem que passar com muita cautela. Aqui ainda dá para jogar uma segunda e tal, mas... E ali na frente também não dá. A gente se vê de primeirinha, devagarzinho. A partir daqui já tem mais umas crateras aí na frente. O cara ainda bota o carro no meio da cratera, mas tudo bem. Bom, gente, chegamos aqui na porta do Horto. Alguém está aqui doida para sair. Que é muito tempo que não sai. Mas como chegamos aqui cinco horas da tarde, o Horto vai fechar já. Então, se a gente entrar de carro, o carro vai ficar preso lá dentro só amanhã. A gente vai ter que pernoitar aqui. E nem pode. Nem pode. Então a gente vai a pé daqui para lá. É pertinho, gente. É pertinho também. Isso. Não é isso? Vamos dar passeio? Vamos? Ah, já foi para a porta. Gente, é... Estou sem camisa, obviamente. Porque o verão aqui no Rio de Janeiro está de... Acho que está conferindo as portas. Sempre bom, gente. Mesmo com o carro sendo trava, a gente... É bom conferir, né? Não é uma fazenda... Está puxando. As arruaças dela. Doida para correr tudo. Mas aqui a gente não pode soltar ela, né? Isso. Infelizmente não pode soltar ela porque tem funcionários. Tem outros bichos também que o pessoal... É... Tem bichos aqui. Tem bichos que o pessoal traz para passear também. Pode brigar. A mel não é muito social com outros cachorros. Não sei. Então não é bom riscar. Vem mais esse horário por causa dela. Por causa do... Sim, do asfalto. Aqui é asfaltado. Então o asfalto é muito quente, né? Se você vir lá para meio-dia, duas horas... Agora são cinco horas da tarde, não. Já tem bastante sombra das árvores no asfalto. Aí dá para caminhar direitinho. E também tem umas partes que é trilha que não é asfalto. Mas também, se tiver a área aberta, vai estar muito quente para arriscar, né? Aí ela tomou banho. Acabou de tomar banho agora com o tratamento dela para malacesia. E está aí. Nossa câmera ainda não tem estabilização. Então a gente... Desculpa aí as tremuras. Ah, sim. A Lázaro está chamando a atenção minha aqui. Olha só. Usaram troncos de árvores para fazer novas placas aqui. Não joguem lixo. Isso é bom. Aproveitando as... As próprias árvores, né? Isso aí. Tem um cara de moto ali. Vamos lá. Então, gente. Como mostramos da outra vez, aqui tem o armazém. Onde era uma oficina antigamente. Aqui também. Não tem muita novidade. A árvore dos viajantes. Não tem novidades porque o horto, infelizmente, está abandonado, né? Mas a Lázaro está ali com cuidado com a minha por causa do asfalto quente. Porque ela já estava quicando ali no pedacinho e o asfalto quente que pegou. Olha como é que ela fica. Não, meu filho. Corre para sombra. Não, não. Ela não quer parar ainda. Ela quer parar. Ela não está nem aí. Tem bastante sombra. Só que tem um pedacinho que tem sol. E o asfalto ali, claro, que vai estar quente. Mesmo sendo esse horário, já era para ter esfriado, mas não esfriou. Está muito quente hoje aqui. Então, gente. Chegamos aqui no vale. A gente não filmou o restante do percurso porque passou uma moto suspeita pela gente. E a gente preferiu não arriscar. Nós chegamos aqui. Já falamos com Deus, né, amor? É. E agradecemos tudo o que ele tem feito por nós. Sem Deus não somos nada. Independente de religião. Sem Deus não somos nada. Bem, olha. Já vem os doguinhos ali armar confusão. Agora ela vai querer atacar os doguinhos ali. Já armaram confusão. Eu já espantei ele. Porque a Mel é meio antissocial. Então a gente evita, né, gente? Então vamos embora. Vamos embora na paz de Deus. Então estamos indo embora. Foi um passeio rápido, né, gente? Mais para testar o carro. Passear um pouco com a Dona Mel. E esparecer um pouquinho também. Caloraço que está fazendo no Brasil. Aqui está tão fresco. Aqui na parte mais fechada. E aqui, gente, olha. Que nem parece que... Sim, sim. Veja esse calor todo hoje. Nossa. Está fresquinho. Vontade nem de sair daqui. Vontade de acampar aqui, né? É. O problema é que não pode. Não pode e não é seguro. Infelizmente não tem guarda aqui. Se tivesse guarda, se tivesse um apoio e tal, uma segurança maior aqui, dava até para acampar. Mas o lugar é bonito. Infelizmente o governo federal municipal e o governo municipal não se interessam em se unir para dar um incentivo, né, um apoio, uma revigorada nesse parque, né? Porque isso aqui, o Horto, é como se fosse um parque. Infelizmente, não há interesse. É uma pena, porque é um ponto turístico, o único ponto turístico de Seropédica. infelizmente está abandonado. Mas é lindo, gente, mesmo assim. Eu estou aqui igual um, eu estou aqui igual um trilheiro aqui, com a cajada na mão para poder proteger a mel contra possíveis... É só para assustar, né? Claro que a gente não vai bater nenhum doguinho. Mas é só para... Mas é só para... É só para assustar, porque tem muito... muito cachorro. Alguns são... são... funcionários que ainda existem aqui, né, que acabam adotando, cuidando. Aí fica seguindo eles, conforme na hora que a gente veio, passou um funcionário. Aí tinha três cachorros acompanhando eles. Os três atacaram a mel. Lembrando que o seu Jair não é mais funcionário, né? O seu Jair se aposentou. A gente só encontra com ele quando vai na casa dele lá fazer uma visita. Um grande abraço, seu Jair, a esposa dele, a enteada também, que eu esqueci o nome agora. Mas um grande abraço. E aí tem um brejo. Não sei se tem bicho ali, mas tem um brejo ali. A câmera não tem zoom. Mas tem um brejo ali formado pela chuva. Em breve teremos surpresas no canal. A gente estava falando do seu Jair. Quem tiver afim de assistir os episódios que o seu Jair participou, falou sobre o Horto, mostrou o local onde foi gravado Carga Pesada, onde foi gravada a novela, a minissérie, né? Morrer Davi. É só clicar aí. Desalma também, né? Desalma também, isso. Desalma da Globo. É... É só clicar aí. No link que está aqui em cima, no card, ou na descrição desse vídeo, ok? E aqui a gente voltou para a pista aqui novamente. Tem um rapaz vindo, fazendo cooper ali. E vamos embora. Achamos uma goiaba aqui para a gente. Essa é de goiaba vermelha, ó. Bom, gente, eu não gravei porque foi uma coisa de repente. Então, quem vier ao Horto de Serapésica, é claro que tem que ter cuidado com as cobras, né, gente? Esse moço que passou na cena anterior aí correndo, ele avisou a gente para tomar cuidado nos cantos, onde tem os matos, né? Onde tem esses matos aí. Porque ele viu oito cobras ontem. Ele faz cooper aqui todo dia, então ele viu oito cobras ontem. Então não é bom. Dá mole, né, gente? Então a gente agradeceu a preocupação dele e o aviso dele. E vamos embora. É isso, gente. Então, mais um vídeo. O próximo, quem sabe, a gente está em outro lugar. Vamos ver, vamos ver. É isso. E se você chegou até aqui, é novo, conheceu a gente através desse vídeo, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada, curta o vídeo, deixa aqui o seu comentário que você achou desse vídeo de passeio flor, e aproveita para ver os outros vídeos que tem aí no canal. Tem muito vídeo, muito conteúdo bom aí para vocês. Tem muita coisa boa, né? E aguarde para os próximos que virão. Tem muita coisa boa aí nessa nova temporada aí. Se tiver alguma novidade sobre o Turistrem, que o Andrezão, o Matheus, lá de Miguel Pereira, sempre passam para a gente alguma imagem, alguma informação, aí a gente faz algum vídeo extra aí. Fora disso, já já teremos mais novidades para vocês. Aguardem. Fiquem com Deus, então, e até o próximo Aventuras no Coração do Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, filha. Ela está doida de sede, gente. Nós esquecemos a garrafinha dela da água. É, mas aí agora aqui no carro, eu vou pegar o pote, eu sei dar na mão, mas não deu certo. Ela está acostumada na garrafinha. Vou pegar o pote aqui no carro e vou dar água para ela agora. Isso aí. Isso que é a vantagem de andar com a casa, né? Isso. Então tá, gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.